Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Show livre Nós somos o Grupo Façanha A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder faz parte Levante a cabeça, amigo A vida não é tão ruim No mundo a gente pede Mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito Ainda não chegou ao fim Mantenha fé na sua crença Se a ciência não curar Pois se não tem remédio Senta com ele O que seria do mundo sem ele Chega de chorar Você já sofreu demais Alô, você de casa Olha aí, ó Deus é maior Deus é maior Deus é maior Se a ciência não é maior Cario 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 Chegamos, hein? Chegamos, hein? Chegamos, hein? Grupo Façanha É, pode a dor uma noite durar Mas o novo dia sempre vai raiar É o Grupo Façanha E quando menos esperar Boa tarde, boa tarde, boa tarde Sou livre Sejam muito bem-vindos Sejam muito bem-vindos Nós somos o Grupo Façanha Essa é a banda Cabeça de Nego E estamos aqui Pra fazer um show Diretamente pra você Pra sua casa E pro seu coração Vamos que vamos